Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Essa é a crítica com spoilers da nova série original da Netflix, Dark Porém, se você ainda não assistiu a série ou não viu todos os episódios Não curte aquele spoiler antes da hora, aquele spoilerzinho maroto, não tem problema Eu fiz outro vídeo que é o de primeiras impressões, nele eu falo sobre o primeiro episódio e não tem spoilers nenhum Eu coloquei o link na descrição, nas sugestões e na tela final desse vídeo Já começa essa crítica dizendo que eu achei maravilhosa essa primeira temporada de Dark Vários fatores me fizeram gostar muito dessa série Ela é envolvente, ela coloca vários mistérios, ela joga várias coisas na nossa cara Faz a gente criar várias teorias Eu gostei de muita coisa, mas duas eu considero especiais da série A primeira é que ela não nos enrola O tempo todo a série vai nos dando uma peça do quebra-cabeça Pra gente ir montando junto com a história E isso é muito bom, porque você acaba se envolvendo ainda mais com tudo que está acontecendo Eu curto demais séries que não nos fazem de idiota Que fazem a gente participar de toda a trama E isso acontece o tempo todo em Dark Por exemplo, quando nós vemos o Miquel e a Inês em 1986 Ali a gente já começa a deduzir e a imaginar que o Miquel, na realidade, é o pai do Jonas E quando isso é revelado, nos deixa muito felizes Mas isso só não acontece nesse momento, acontece em vários outros Eu vou citar alguns deles aqui, mas isso realmente me deixou muito feliz com a série Outra coisa que eu achei maravilhosa nessa primeira temporada É a trilha sonora Eu já tinha destacado ela no vídeo de primeiras impressões Eu já achei ela deslumbrante no primeiro episódio Mas no decorrer da série eu posso dizer que a trilha sonora Na realidade é um personagem a mais em toda a série E é muito legal isso, porque você vai se envolvendo Tem algumas delas que você já vê que é algo de mistério que vai acontecer Olha, eu curti demais toda a trilha Não só a musical, mas os efeitos sonoros Todo tipo de efeito pra dar um clímax no episódio No momento foi muito bom É um grande acerto e eu gostei demais disso Ela é uma série alemã, então tem todo o estilo europeu de contar as histórias Aquele estilo ali, não só da Alemanha, mas da Noruega Que eu tô descobrindo muitas séries interessantes Os diálogos, eles não são muitos Não tem muitas palavras em vários momentos, trocada na série Mas eles são muito intensos, eles são viscerais Eles são tocantes E outra coisa que eu também curti demais foi o silêncio Muitas das vezes o silêncio dentro do episódio valia mais do que mil palavras E isso é um dos motivos da série ser tão grandiosa Ela ser tão maravilhosa e ter mexido com tanta gente Eu já tô vendo que muita gente também curtiu E eu tenho certeza que vai ter a segunda temporada E algumas coisas que ficaram pra ser respondida Eu tenho certeza que serão A série, ela nos mostra três linhas do tempo nesses dez primeiros episódios Mas no final dela, uma quarta linha do tempo é revelada pra gente Quando o Jonas vai pro futuro Dá a entender que é o ano de 2052 Mas pode ser que aquele momento do Jonas, do Jonas do futuro Ele pode ter aberto não só mais uma linha temporal A de 2052 Mas tem aberto várias outras E tudo que tá acontecendo A Carla tem 33 anos Você pode entrar naquele momento Isso é um ponto que é interessante que a série nos explica Ela usou a Charlotte Pra falar que existe essa teoria dos 33 anos De tudo que foi mostrado Apenas duas que eu fiquei com dúvida Na realidade, apenas uma Eu tô 100% com dúvida Quem é o personagem Que é a Cláudia Nada foi falado dela Foi mostrado que ela descobriu mais ou menos O que tava acontecendo ali com a usina nuclear Nós vimos ela muito velha E já vimos que ela estava naquela linha do tempo Que o Jonas foi parar Porque tava toda a linha do tempo Ela montada ali com a sua investigação Com tudo o que tá acontecendo E a outra que ficou uma dúvida Mas eu tenho quase certeza Que já foi colocada uma peça pra gente É o Noah Não foi explicado muito o que é ele A motivação dele Mas vale lembrar que a mãe O avó do Uri Que é tanta gente É tanta gente que a gente acaba se embolando Mas que a avó do Uri Que é a Agnes Citou que o esposo dela Era um reverendo E não era uma pessoa muito boa Então podemos imaginar Que o avô do Uri Que na realidade é o Noah A consequência disso Ele seria o bisavô do Mikkel E o tataravô do Jonas Então isso já foi meio que colocado Pra gente ali Já deu a entender Lá em 1953 Quando o Uri Que fala pro Egon Se a esposa dele o abandonou Pode ser que a esposa do Egon Do investigador Tenha largado ele Pra viver com a Agnes Então o Noah Pode ter ficado revoltado com isso Como o Egon é pai Da Cláudia E consequência disso A avó da Regina Ele pode estar criando uma trama Pra se vingar de tudo isso Chamando o neto da Cláudia Pro lado dele Já deu pra entender Que ele é um grande Ele consegue persuadir as pessoas Ele tem uma lábia muito boa Ele consegue recrutar as pessoas Pra trabalhar com ele Falando em recrutamento É interessante que tudo isso Pode ter começado Com a viagem do Uri Lá pra 1953 Quando ele ataca o Red Ele faz aquele ataque Joga a criança ali Dentro do purão Dentro do bunker Mesmo o Red Tendo fazendo aquelas coisas Tão sinistras Sequestrando as crianças Não justifica o ataque Que ele fez a uma criança Mas mostra o quanto o Uri Ele não era muito bom na cabeça Ele era meio perturbado Porque mesmo ele fazendo Uma coisa errada Ele não foi até o final Pra entender Será que a criança tá morta? Será que realmente Ela morreu? O que aconteceu com ela ali? E ele fica vivo Ele fica dentro daquele bunker E quando o Jonas Do futuro O Jonas mais velho Abre várias linhas do tempo Ele se transporta Pra 1986 E a partir dali Que é muito provável Que o Noir trata ele Começa a fazer Colocar coisas na cabeça dele O recruta E ele passa a ser Um parceiro do Noir Pode ser que tudo isso Começou com o Uri Porque o Noir Usou o Red Pra fazer todo o seu sequestro Fazer tudo aquilo que fez Mas como o Jonas Do futuro O Jonas mais velho Abriu outras linhas do tempo Abriu outras fendas Outros buracos de minhoca Pode ser que em outro momento Isso tudo tenha acontecido Uma coisa que é certa É que a Cláudia queria Que o Jonas do futuro Abrisse mais outras fendas Porque ela vai pra esse futuro Que parece ser 2052 Então ela acaba usando todo mundo Vale lembrar Que o filho do Hatch Que é o esposo da Charlotte Ficou numa dúvida muito grande Será que a Cláudia Tá contando a verdade Porque ela rasgou Os outros papéis As outras páginas Do dia após aqui Será o que ela tá acontecendo E o Noir deixou isso muito claro Pro neto dela Que ela é a má pessoa Que ela tá comandando tudo isso Ela tem um grande segredo Já deu pra ver Que ela e a sua filha Não ficaram bem Não sabemos É porque ela foi pro futuro Em algum momento E abandonou a filha Ou que se ela acabou Se relacionando com o Alexander Pode ser que isso tenha acontecido Em algum momento A filha dela casou com o Alexander Mas o olhar dela Vendo ele fazendo Aquilo tudo ali Ele chumbando a porta Eu fiquei pensando Será que aconteceu O que levou a ele Ser tão forte ali dentro da empresa Será que ele acabou Chantageando ela E é muito provável Que o Alexander Que tem outro nome Eu nem lembro o outro nome dele agora Possa ser importante Na segunda temporada Mostrou ali no passado De 86 Se envolvendo com a filha da Cláudia Não foi jogado à toa ali pra gente Pode ser que mais alguma coisa Tenha acontecido nesse meio tempo Mas vamos saber Quem será o mocinho Ou o vilão dessa história É a Cláudia ou no ar Não existe mocinho Não existe vilão Eu gosto muito Quando a série não tem vilões e mocinho Quando todo mundo tá fazendo Simplesmente Pro seu bem estar Querendo cada um Da sua maneira Fazer a sua conquista E isso acontece muito em Dark E eu gostei muito disso E você? O que você achou Dessa primeira temporada de Dark? Gostou? Gostou muito? Ficou confuso? Ficou igual o meme da Nazaré? Achou a primeira temporada Maravilhosa Igual eu achei? Deixe aqui nos comentários Se ficou com alguma dúvida Que eu não respondi nesse vídeo Também deixe nos comentários Eu entendi muita coisa É claro que não dá pra entender tudo Mas se você colocar só a dúvida Eu entendi o que realmente aconteceu Eu vou te responder Coloca suas teorias Vamos trocar uma ideia Eu sempre gosto de conversar Com todos vocês Nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Se você curte e ama a série Esse é o canal certo pra você Siga minhas redes sociais Que é o Arroba Henrique Alves TV Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui Fui